Voltamos com Conexão pela TV e pela 103.3. No programa de hoje, o nosso assunto é a Jornada Mundial da Juventude, que começa na próxima segunda-feira, dia 22, no Rio de Janeiro. E nossos entrevistados estão com a gente aqui no estúdio para falar sobre as expectativas desse evento, que vai contar com a presença do Papa Francisco. E, Diego, o lema desse ano é Ide e fazer discípulos entre todas as nações do Evangelho de Mateus. O que a gente pode entender dessa mensagem? Bom, nós podemos entender um chamado que Cristo nos faz há dois mil anos, de ir e fazer discípulos dele entre todas as nações. E esse chamado se renova a cada dia, mostrando justamente a juventude da igreja, que é uma juventude sempre nova. Nós temos dois mil anos de igreja, não é? No entanto, somos uma igreja jovem, porque esse chamado não envelhece nunca. Então, com certeza, renovar ele. É tempo de renovar, de ir e levar a certeza, a fé que nós recebemos um dia, né? Para que nós possamos levar essa felicidade, essa realização plena que nós temos aos jovens que precisam disso hoje. Numa sociedade, muitas vezes, vazia de valores, vazia de algo que possa dar sentido à vida dos jovens, esse lema nos leva a levar Cristo ao próximo. E entre os momentos que vocês vão participar por lá, Julia, quais que você prefere, assim, dentro do que está na programação? Quais os temas que chamam mais a sua atenção? Conta para a gente. Olha, realmente eu estou empolgado para tudo, né? Vai ter as catequeses, vai ter a missa com o Papa, vai ter, como eu falei antes, o Flash Mob também, né? Como é que vai funcionar esse Flash Mob? Conta para a gente, então. É para ser o maior do mundo, é isso? É para ser o maior de todos, né? Como é que está essa organização? Vocês também vão participar? Todo mundo que vai estar lá? Sim. A princípio, antes, né, que o pessoal já está recebendo pelo Facebook, por e-mail, por tudo que é tipo de rede social, o vídeo que dois jovens ensinam a fazer os passos, né? Mas lá também vai ter uma tarde de ensaios, no mesmo dia que vai ser a vigília, e os jovens vão estar todos convidados, né? Todos esses dois milhões e meio que são esperados para estarem lá e fazerem esses passos para depois apresentar realmente para o Papa. E a expectativa é que seja no momento auge, a vigília, onde vão estar todos os jovens, os inscritos e os não inscritos, ou seja, dois milhões de jovens, que é a expectativa. E, Diego, qual é o evento, o momento dessa jornada que mais você espera? Bom, eu particularmente espero o encontro com o Papa na vigília, com certeza. O Papa vem confirmar a nossa fé. Ele, como ele, a nossa fé nos diz que ele é sucessor de Pedro, do apóstolo Pedro, e Pedro, muitas vezes, ia e confirmava a fé dos irmãos. Então, com certeza, a minha expectativa é ver Pedro no nosso meio, confirmando a nossa fé. E agora, até que eu estava começando com a Vanessa antes, só que também tem outros encontros muito importantes durante a jornada. Por exemplo, o encontro da ONU, acontecendo durante a jornada. Não um evento paralelo, não, mas dentro da jornada. O organismo interno da ONU, sobre a juventude, vai se organizar num evento dentro da jornada sobre desenvolvimento sustentável e paz. Outro evento também, para ver justamente a importância da jornada a nível social e cultural, é o encontro interreligioso com as três principais religiões monoteixas do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo católico, justamente para discutir a importância da paz, do diálogo interreligioso e da liberdade religiosa. Ou seja, a jornada tem eventos para todos os gostos. Então, estão todos convidados, não só católicos, mas todos os nossos irmãos, que querem justamente o mundo melhor, onde exista realmente a paz. Muito bacana. Bom, a gente sabe que nos últimos dias, a possibilidade de manifestações, ela está sendo estudada pela Agência Brasileira de Inteligência. Vocês acham que existe algum risco, realmente, de daqui a pouco algum tipo de manifestação atrapalhar esse evento? Então, Vanessa, se nós formos ver o histórico da jornada, por exemplo, em Madrid, os protestos não foram econômicos, necessariamente, como é uma das expectativas para os protestos no Brasil, mas foram protestos antirreligiosos, de movimentos ateístas, enfim. Porém, o que acontecia? Eles se manifestavam, e o que os jovens faziam? Se ajoelhavam e rezavam. Então, nós podemos ver nas redes sociais muitos vídeos dos jovens católicos sendo agredidos verbalmente, recebendo lucros paradas, porém, neste momento, eles se ajoelham e rezam. Eles não revidam. Então, com certeza de nossa parte, nós não temos problema algum com esses protestos. Agora, especificamente sobre o Brasil, pelo que eu ouvia, são protestos sobre a questão econômica que o governo estaria injetando dinheiro nisto. Bem, o governo está investindo dinheiro nisso. A expectativa é de um retorno ao governo, ao Rio de Janeiro e ao comércio, de mais ou menos 300 milhões de reais de lucro para o setor de comércio e hospedaria do Rio de Janeiro. Ou seja, é um protesto infundado, falacioso. Mas, com certeza, nós não nos preocupamos, porque, com certeza, como já faziam os primeiros apostos, eles se alegravam quando eram injuriados. Tá certo. A gente vai acompanhar, né, Rodrigo, toda a jornada na semana que vem. A gente agradece a participação de vocês. A gente tem também informações do site, para quem quiser saber mais sobre a programação, conferir mais detalhes, é isso? É o rio2013.com.br. Isso mesmo. Boa viagem para vocês, que vão no dia 23 e voltam no dia 28. Aproveitem bastante. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada pela presença. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal, youtube.com.br, TV Rádio Unicinos. O Conexão Unicinos volta amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Tchau.